Flora é a protetora das plantas, consegue comunicar com as plantas e tem o poder de fazer crescer todas as plantas. O Capitão Mundo tem o poder da sensibilização ambiental, tem o poder de semear ideias que protegem o mundo. A Maralis é a protetora da fauna. Com a flor encantada, tem o poder de curar todos os seres vivos ao seu redor. Super Negral é o protetor dos habitats. Quando toca a sua gaita de foles, a música protege todo o habitat. Sabias que o ponto mais elevado deste parque tem 370 metros de altitude? O ponto mais alto deste parque natural situa-se na Serra de Alcádia, no Conselho da Virigueira, no Distrito de Beja. Esta serra representa uma proeminente elevação de uma vasta área envolvente, sendo o ponto mais alto do Conselho com 370 metros de altitude. deste ponto podemos contemplar as vastas planícies alentejanas e ao fundo a cidade de Beja. E tu, já tinhas ouvido falar nesta serra? Acompaix 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 Acompaix.